Ao longo de mais de cinco décadas, a agropecuária Boa Fé Machotal se tornou uma das mais inovadoras e eficientes empresas do agronegócio brasileiro, reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado padrão de qualidade na aplicação de tecnologia, tanto na produção agrícola como pecuária. Na pecuária leiteira, em mais de 40 anos de produção de leite e seleção das raças girolando e holandês, consolidou uma consistente base genética. Em 2017, a genética Boa Fé se transforma em GBF Global e lança uma proposta inovadora de comercialização de animais girolando para o Brasil e o mundo. Uma genética confiável e eficiente à disposição dos pecuaristas através de embriões e briezes, divididos em categorias que atendem as demandas do pequeno, médio e grande produtor, facilitando o acesso a produtos de alta qualidade e segurança. consolidar a raça girolando no Brasil e no mundo. Revolucionar com qualidade, genética superior e rentabilidade. GBF Global. Novos horizontes para a produtividade leiteira.